Hi there, aqui é Vivian Ribeiro e no vídeo de hoje eu vou te ensinar três expressões diferentes com o verbo cry. Mas antes, vamos entender qual é o significado do verbo cry. Bom, o verbo cry pode ser chorar ou gritar, né? Depende ali do contexto, mas geralmente, sim, de forma bem resumida, chorar. Cry is chorar, ok? Então, a primeira expressão é cry your eyes out. Cry your eyes out. O que será que significa isso? Então, imagina que é chorar seus olhos pra fora. O que seria, né, se a gente for interpretar essa expressão? Não traduzir o pé da letra, que não faz sentido, mas interpretar. Imagina que você chora tanto, tanto, tanto que seus olhos até saltam. Então, cry your eyes out significa chorar muito. Vamos ver um exemplo? She cried her eyes out when we laughed. She cried her eyes out when we laughed. Ou seja, ela chorou muito quando a gente foi embora. E essa é a primeira expressão. Já a segunda expressão é cry with laughter. Cry with laughter. Laughter, pra quem não sabe, é riso, né? Tem até aquele famoso ditado. Laughter is the best medicine. Ou seja, rir ou riso é o melhor remédio. Então, cry with laughter nada mais é que chorar de rir. Então, quando algo te faz rir tanto que você até, né, chora, sai umas lagriminhas. Então, vamos ver um exemplo? This film made me cry with laughter. This film made me cry with laughter. Ou seja, esse filme me fez chorar de rir, né? Deixa aqui no comentário se tem algum filme que te fez chorar de rir aí. Deixa aí no comentário também. Ou alguma das expressões que a gente vai ver. E a terceira e última, que é cry over spilled milk. Cry over spilled milk. O que seria isso? Temos uma igualzinha em português. Chorar o leite, derramar do spilled, é derramado. Do verbo spill, derramar. Então, vamos ver o exemplo? Então, não tem nenhum sentido, não faz sentido chorar, ou não adianta chorar o leite derramado. Então, essas foram três expressões pra você com o verbo cry, pra você aumentar o seu vocabulário e tentar usar aí no seu dia a dia, usando essas expressões. Não esqueça de deixar aqui no comentário aquele filme, ou aquele vídeo, ou alguma coisa que te fez made you cry with laughter, né? Comenta aqui, compartilha esse vídeo também, deixe seu like se você, por acaso, tá aqui de bobeira e ainda não assinou o canal, não soca o lá no sininho pra você ser ativado de novos vídeos como esse e sempre aí crescer e aumentar o seu vocabulário, o seu conteúdo de inglês com Vivian Ribeiro. See you next video.